Hum, 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 hum... Olhar uma luz ou um pá de pérolas Mesmo sendo azuis Sou teu e te devo por essa riqueza Uma boca que eu sei Não porque me falam assim, beija bem Tudo é viável pra quem faz com prazer Seu som, fêmezinha Sinto você assim Sessual, árvore Espécie escolhida Pra ser a mão do Porto no traduzir Viver o esplendor em si Tua pele é um louvão Me aquece como eu quero um suíto Gostar é atual Além de si Tanto Tô me aquece como eu quero um suíto Amém.